Deixa eu dar o recado da Candura, Candura, marca Pires Cabana de produtos de limpeza. Trago pra você, olha só, a embalagem na tela pra você acompanhar. Lava roupa líquido da Candura, eficaz, rende que é uma beleza. E olha, funciona viu gente, funciona em casa. A Maria só usa esse que ela falou que é mais prático, é muito mais prático. E um detalhe, né, econômico, não fica as manchas, né Maria? Às vezes fica aqueles branquinhos do em pó, que não é legal, né? O líquido não, o líquido você colocou, uma quantidade até um pouco menos, a Maria usa, e fica um perfume delicioso. Você tem essas embalagens aí, são as novas embalagens. Essa daí é a embalagem tradicional que a senhora já conhece, com a tampinha dosadora ali. Agora essa daí é a embalagem econômica, que rende que é uma beleza. Lava roupa líquido da Candura, nos supermercados da cidade de Piracicaba e região Lava Roupa da Candura.